Acabamos de fazer a primeira saída aqui e até agora quem é que vai pagar a cerveja e quem é que vai pagar a carne? Olá pessoal, meu nome é Edson Luiz, a galera também que conhece por Mamute, eu sou piloto de Moto Velocidade e eu estou usando máscara porque a gente está num evento aqui em Clima do Ar de Minas Gerais, testando o balcão novo. Já fizemos cinco saídas e olha aí meu lap. Música 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 35,9 por enquanto não estou pagando nem cerveja nem carne, estamos de boa na lagoa, vamos ver o Pablo e o Doc chegar aí para nós conferirmos o tempo deles, mas por enquanto Doc, não vou pagar nada, vou só comer a carne, como é que está aí? Estamos baixando Estamos baixando? 39,0, está vendo, está vendo Perei 35,9 agora, já me fudindo Show de bola rapaziada, show de bola, a pista é sensacional, a gente está curtindo demais esse dia aqui e a gente tem a escolta das motos da polícia rodoviária, olha Aqui é a moto do Pablito, antes ele trabalhava no correio, agora ele está na polícia rodoviária, olha aí Não teve gasolina de primeira tirada, não teve relação acertada, hoje nós estamos bem, hoje nós estamos dominando aqui, né Doc? Estamos aí, estamos baixando, quase na meta, quando chegar na meta nós dobramos Nós dobramos, e aí Fabricinho, quanto tempo você anda de moto Fabricinho? Um ano Um ano Um ano Pensa na abstinência Mas o Pablito ficou feliz, hein? É? Fico feliz Ramalhão, a abstinência já passou? Já faz tempo Já passou? Pensa numa moto grudada no chão, gente Petico ajeitou a suspensão do jeito, cara Que a moto está grudada no chão, não sai nem por decreto Nem o decreto do c*** A minha está colada no chão também Animal, animal Coladaço Acabou a minha pastilha agora ali Temos mais duas saídas ainda Temos mais duas saídas, vamos ver o que vai acontecer A meta, a meta, quanto você fez no técnico? 35,9 Seu viado Então vamos ver se nós conseguimos chegar num 37 Boa, boa meta Pode ser? Tem que ser Pra estreante pode ser? Porra Nunca andou na pista? Caralho, velho Então tá bom Tá top de linha 37, tô vendo até a placa lá Já tá dada a placa lá Ô Mário, olha só Pedi emprestado pro doc O protetor solar, ele não me emprestou, cara É mentira, não Não precisa nem falar Não precisa nem falar É mentira, Mário É mentira Eu trouxe a porra do protetor pra esse viado Entendeu? Tem sol aqui, ô Naitão? Não Tô na sombra, pô Eu tô vermelho Não, tô vermelho de cansado, de suado, cara Não tem nada de... Vai explodir Aí, ô O Pabli também tá vermelho Olha o tamanho da testa do homem, velho O vermelho é de raiva Ah, Pabli Não, aparece na tela Para aí Aí Cara, a minha também tá ficando igual, velho Tá foda, hein Eu já tô com o... Já tô só com o juvenil aqui agora Qual a cor? O titular já foi Os reserva também Agora tá só com o... Qual a cor que tu tá pintando agora, as bordas? Vira louca Gente Para Ô Pablo O concurso foi muito difícil, não? Qual deles de hoje? Não, para a polícia rodoviária federal Mas olha só, velho O cara tá com a moto da polícia rodoviária Muito difícil, com quantas questões? Cara, infelizmente não sou eu que decido nem as cores, nem patrocínio Não, não, tem que respeitar Tem que respeitar, tem que respeitar Tá bonita, mano Tá bonita É da polícia É da polícia, tá bonita Mas antes ele trabalhava no Sedex, né? É verdade? No Sedex 10? Não, não Ah, eu sou do Sedex 10 Sedex 10, correio Sim Bem, é da polícia rodoviária Não, não É da polícia rodoviária Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu sou do a polícia rodoviária Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu vou ser bem filha da mãe. Aí eu aço pra vocês. O que deu o resultado? Não, não, não. O que deu o resultado? Não vem com detalhe. Como é que deu o resultado? O Mamute ganhou. Eu fui em segundo e o Dock em terceiro. E gasolina de primeira tiragem não deu certo? O tempo não colaborou. E o segredo da relação? Também não colaborou. Descobriram? Não, ainda não. Galera, deixa eu contar. O mais legal de tudo isso é que o Mamute fez o melhor tempo do dia aqui, 35,9. E eu fiz o segundo melhor tempo do dia, 36,6. Tá legal. A gente tá muito feliz com isso. Cara, uma pista que a gente não conhecia. Uma pista bem difícil, cara. Bem técnica. Uma maioria das curvas cegas. Vou dar um parabéns aqui. Pista animal, cara. A estrutura daqui vai ser fantástica. Não, não. Desculpe. Não. Eu acelerei, mas hoje não deu. Mas assim, numa próxima vai dar pra baixar mais uns golinhos. Dá, dá pra baixar. Dá pra baixar, cara. Mas, cara, valeu. Os asfalto perfeitos. Ó, perfeito. Perfeito. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.